GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Se toca pisadinha, ninguém fica parado. O povo gosta bem, mas do teu forró de teclado. Se toca pisadinha, ninguém fica parado. O povo gosta bem, mas do teu forró de teclado. Se toca, toca pisadinha aí, é o forró de teclado que a galera quer curtir. Toca, toca, toca pisadinha, é o forró de teclado que o povo todo copia. Chama teu feroz, chama teu feroz. Em nome de França e Naldo em Banda, pra você que você ouviu. E no meio do interior uma batida diferente Que revolucionou, mas do forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado tocando Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado. O povo gosta bem, mas do teu forró de teclado. Se toca pisadinha, ninguém fica parado. O povo gosta bem, mas do teu forró de teclado. E se toca, toca, toca pisadinha aí, é o forró de teclado que a galera quer curtir. Toca, toca, toca pisadinha, é o forró de teclado que o povo todo copia. Geraldo de produção gravando todo ao vivo Suba! Olha os temas Esse é Tom Queiroz! Vou cansado de ser um sempre da sua vida Pra mim só tem amor quando com ele E tem briga Aí me procura, falando de nós Dizendo que agora vai ser diferente Então liga aí, bota no VivaVoz Termina com ele aqui na minha frente Esse amor de vizinho vai ter que acabar porque pra mim já deu Oh ama ele, oh ama eu Oh ama ele, oh ama eu E se voltar pra eles eu volto e saber o que me perdeu Oh ama ele, oh ama eu Oh ama ele, oh ama eu E aí, que já escolheu Tô pesado de ser um sempre da sua vida Pra mim só tem amor quando com ele Tem briga, aí me procura, falando de nós Dizendo que agora vai ser diferente Então liga aí, bota no VivaVoz Termina com ele aqui na minha frente Esse amor de vizinho vai ter que acabar porque pra mim já deu Oh ama ele, oh ama eu Oh ama ele, oh ama eu E se voltar pra eles eu volto e saber o que me perdeu Oh ama ele, oh ama eu Oh ama ele, oh ama eu E aí, que já escolheu Isso é talqueróis Didatações gravando tudo Chama É show papai E na web como você pensa Que esse sentimento pode ser verdade Mas é que sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Eu sei que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sou treu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar de te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E não é bem como você pensa Que esse sentimento pode ser verdade Mas é que sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Eu sei que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sou treu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Olha o repertório Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero Falar com você Me desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades em nome sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Música Música Chama, irmãozinho, Alex Zecla O nome de Henrique Tava de tradições, gravando tudo ao vivo Vicente Doqueirões Chama Sobre a base de brincar e de amor Por favor não existe, a paciência já esgotou E ficar, só por ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica E pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica E pro resto da vida Chama, Alex Zecla Isso é doqueirões Música Só por ficar, não dá Não me procura Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Gostei, amorzinho Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica E pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica E pro resto da vida Música Música E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando o nome A localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada Dessa amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Música 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 Chama E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Música Sabe que sou louco e sem coração Música 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 Ela roda a cidade inteira Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música Ela dispensa a balada Ela dispensa a balada Dessa amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Música 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 Isso é toqueirões do porrão Iê, iê Iê, iê Adãozinho no vocal Eu tentei, tentei Até que enfim eu superei Dei um pé na bunda De alguém que eu tanto amei Aparecida eu te amei Mas você não me aborou Eu te valorizei Mas você não valorizou Aparecida Até que fim desapareceu da minha vida 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 Eu tentei, tentei Até que fim eu superei Dei um pé na bunda De alguém que eu tanto amei Aparecida eu te amei Mas você não me aborou Eu te valorizei Mas você não valorizou Aparecida Aparecida Até que fim desapareceu da minha vida Aparecida Até que fim desapareceu da minha vida Aparecida Até que fim desapareceu da minha vida Respeita a cara e o bagote, irmão Traz duzentos que cês só dá pra gasolina, papai Banda toqueirões Já não na bota, já não na bote Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Que tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Na cachorrinha é diferente Encaixar de costa, encaixar de frente A dança da cachorrinha é diferente Encaixar de costa, encaixar de frente A dança da cachorrinha Desce pra cima, agora quero ver quem é que vai dançar comigo Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança E a dança da cachorrinha É diferente encaixar de costa Encaixar de frente A dança da cachorrinha É diferente encaixar de costa Encaixar de frente A dança da cachorrinha Deixa eu preciso Agora eu quero ver quem é que vai dançar comigo Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo a dança da cachorrinha Faz a filhinha, faz a filhinha Todo mundo tá fazendo uma dança aí da cachorrinha Essa é nossa, essa é nossa Pauta, pau, bebê, pastor e zônio 35 nós Chô, chô, chô Chô, chô Chô, chô Chô, chô Ela vai hipnotizar a sua teca fatal Ela vai pinotizar, a sua teca é fatal Chama Alex Secla Tem mozinho, Alex Secla e Adolzinho no vocal É bom demais Pense no truque, Deus segue Valeu, Eduardo Nesson, aquele abraço Ela vai pinotizar, a sua teca é fatal 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 Chama Troqueirões Nós vamos passar de barras É pra tocar o seu palhão Chega, ela vai pinotizar, a sua teca é fatal Chega, ela vai pinotizar, a sua teca é fatal Não pode ver, parei, dá o que ela quer vencer a raba Conheci uma novinha, o nome é Raimunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pense numa novinha, como é safada Não pode ver, parei, dá o que ela quer vencer a raba Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda Pense numa bicha safada Mas eu gosto azar de bunda Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda Pense numa bicha safada Mas eu gosto azar de bunda Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda Sai, Alex Ô, tem vozinho Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda Pense numa bicha safada Mas eu gosto azar de bunda Oi, se uma novinha, o nome é Raimunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pensa, uma novinha, como essa fada Não pode ver faredão que ela quer Oi, se uma novinha, que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pensa, uma novinha, como essa fada Não pode ver faredão que ela quer Vem cá, Raimunda, ó, vem cá, Raimunda Pensa, uma missa da fada, mas gosta azar de bunda Vem cá, Raimunda, ó, vem cá, Raimunda Pensa, uma missa da fada, mas gosta azar de bunda Vem cá, Raimunda, ó, vem cá, Raimunda Pensa, uma missa da fada, mas gosta azar de bunda Vem cá, Raimunda, ó, vem cá, Raimunda Pensa, uma missa da fada, mas gosta azar de bunda Toquei nóis Chama Alex Reclat Pra tocar no seu palidão Chama Chama Alex Reclat O nome da Clancina Aulo Prações Isso é toqueirões rapaz Acordei mesmo cego, gosto de cana na boca Um molde, rapariga na cama, tudo sem roupa Um molde de garrafa, sem cabeça, ator de sante Agora que eu lembrei, o que abortei ontem Mandei foto, parei, fez amor com mais de três Reventei de fumar uma cadeira de uma vez Peguei a mordinha de jeito no ex-ante Ela falou se no centro for diferente Imagina o sábado Sábado, sábado Eu acordei, foi doido Se ontem esteve sentado Então hoje vai ter de novo Sábado, sábado Eu acordei, foi doido Se ontem esteve sentado Então hoje vai ter de novo Sábado, sábado Eu acordei, foi doido Se ontem esteve sentado Então hoje vai ter de novo Sábado, sábado Eu acordei, foi doido Se ontem esteve sentado Então hoje vai ter de novo Chama o toqueirões Acordei mesmo cego, rosto de cana na boca Com um monte de rapariga na cama Tudo sem roupa, um monte de garrafa Sem cabeça de ator de santo Agora que eu lembrei, o que eu potei antes Roda e volta o país, fiz amor com mais três Eventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mojinha de jeito no recente Ela falou, se não cestou foi diferente Imagina Sabado, eu acordei foi doido Se ontem esteve sentado Então hoje vai ter de novo Chamando swing Isso é Toqueiroz, o forró, papai O nome dele é Gidaldo, traduções Vou ter um encontro com a novinha, dessa vez eu não me iluso Vou comer tua sereca dentro da minha raio Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser Então temos o que você vai querer E você vai querer É só botar tão, bota com pressão E bota, bota com pressão E é só botar tão, bota com pressão E é só botar tão, bota com pressão E é só botar tão, bota com pressão E é só botadão, e bota, bota com pressão E é só botadão, bota com pressão E é só botadão, e bota, bota com pressão E essa é boa Sucesso as pisadinhas Tchau Cortei o encontro com a novinha Dessa vez cê não me iluda Ou comentou a sereca dentro da minha ralho Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser Me diz aí novinha o que você vai querer Que você vai... É só botadão, bota com pressão E é só botadão, e bota, bota com pressão E é só botadão, bota com pressão E é só botadão, eu disse bota com pressão É só botadão, bota com pressão E é só botadão, eu disse bota com pressão É só botadão, bota com pressão E é só botar dão e bota, bota com pressão Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com muito amor e dois veneno E vai conferir aí, vai conferindo aí É muitas cabeças ligadas quando eu já perdi A terra tá sobrando na minha unete do ano Olhando assim não imagino o que tá faltando Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com muito amor e dois veneno Eu disse tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com muito amor Alex nos teclados Toqueirões Vamos mandar ver a doida E vai conferir aí E vai conferindo aí É muitas cabeças ligadas quando eu já perdi A terra tá sobrando Um caminhão Caminhão netinho do ano Olhando assim não imagino O que tá faltando Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com muito amor e dois veneno Com muito amor e dois veneno Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Meu parceiro Antônio Avelino de Torra Aquele abraço meu irmão Final de gravação direto de barra Gravando tudo pra você É ao vivo hein Meu parceiro Adãozinho Aquele abraço meu irmão Essa aqui é pra tocar no paledão Meu parceiro Cabelo no paledão Vale o nome de som Estou aí velho Chama Alex Secla Já é final de semana Desir do celular De caro de mulher Eu vou sair da radial Com o mês que eu tô no cana Onde o que vier Eles deixa a sofrer Caboa quando tem D Excalibia Já é final de semana Desir do celular De caro de mulher Eu vou sair da radial Com o mês que eu tô no cana De todo o que vier Mas eu só efecta a boa Quanto tem Vou ligar meu paledão Não quero nem saber A soblinha se colocar E começar a descer Liga meu paledão Não quero nem saber A soblinha se colocar E começar a descer Descer, descer, descer As sobrinhas já estão no calo E começar a descer Descer, descer, descer As novinhas já tão louca e começam a descer Eu vou ligar meu palidão, eu quero nem saber, as alvinhas ficam loucas e começam a descer As alvinhas ficam loucas e começam a descer, 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 descer As alvinhas ficam loucas e começam a descer, 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 descer As alvinhas ficam loucas e começam a descer Ao vivo, atalzinho no vocal Meu parceiro tem mogi no vocal, aquele abraço E o teclas, aquele abraço meu jovem Tira a mão da mulher do homem, que o homem é ciumento, miserável Vem no ciribolo No ciribolo, no ciribolo Vem no ciribolo imbolo, imbolo Vem, 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 ciribolo Vem, vem ciribolo Liberi, Firstibility é muito bom Quero ver ciribola A galera se rebolando, quero ver tu balançar Viri, bolo é muito bom Quero ver tu se rebolar A galera se rebolando Eu disse vem no ciri-bolo Vem, vem ciri-bolo Vem no ciri-bolo Vem do ciri-bolo Viri, bolo ciri-bolo Vem, vem, vem ciri-bolo Vem no ciri-bolo, j Might Ciri-bolo Vem no ciri-bolo Ciri-bolo, Ciri-bola E vem no Ciri Bolo Ciri Bolo, Ciri Bolo é muito bom Quero ver Ciri Bolo A galera Ciri Bolo Não quero ver tu requebra Vem, 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 vem no Ciri Bolo Quero ver Ciri Bolo A galera Bora, Lex, Bora, Lépisteco Vem, vem, Ciri Bolo O Ciri Bolo, o Ciri Bolo Vem, no Ciri Bolo, forrô, Ciri Bolo Vem, vem, Ciri Bolo Vem, vem, Ciri Bolo, vem, vem, Ciri Bolo O Siribolo, o Siribolo, torronto o Siribolo, o Siribolo Vem comigo, Siribola